5 mil reais na sua conta, acho que faz diferença, né? E se você tem mais membros da família que estão no Facebook desde 2018, vai fazer uma grande diferença na sua casa. Fica aí nesse vídeo que eu quero mostrar pra você que o Facebook foi condenado a pagar até 5 mil reais por pessoa que usa o Facebook, o usuário do Facebook. E você pode também receber esse valor, ok? Fica até o final do vídeo. Olá, amados, meu nome é Anderson Luiz, tô aqui pra falar pra você que nós então vamos mostrar pra você que o Facebook foi condenado a pagar aí 5 mil reais por pessoa, ok? E além disso, eu quero mostrar pra você como que você prova que você estava desde 2018. Você só precisa provar isso e entrar junto na mesma ação com o pessoal e eu vou mostrar como você faz isso e vou deixar o link tudo certinho pra você passo a passo direitinho nesse vídeo. Bom, esse canal não é um canal de tutoriais, nem um canal de informações sobre esse tipo de assunto. Mas eu achei pertinente, eu também tô precisando desse valor aí, né? Falei, poxa, se eu vou conseguir aí 5 mil, por que não espalhar isso, né? Por que não falar pra todo mundo quantas pessoas estão passando uma situação meio complicada hoje na nossa nação e precisam aí de uma injeçãozinha a mais, de um valorzinho a mais. Então decidi trazer isso pra você hoje. Amados, antes de irmos aí pra esse vídeo, eu quero mostrar pra você rapidinho aqui mas eu quero mostrar a nossa loja que eu tô muito feliz com ela estamos conseguindo fazer estampas próprias, são nossas você não vai achar em outro lugar a mesma estampa, tá bom? Olha só essa camisa, por exemplo, do Leão olha que bonita, né? Você tem ela em várias cores, ó marinho, cinza, vermelho, azul, né? Um cinza mais claro, um azul mais clarinho e até em pink são camisetas próprias, tá? Criadas aí exclusivamente pra usuários do canal Noal olha que bonita essa camiseta aqui, ó aí no fundo das camisetas, no caso do Leão tem o versículo, da onde que eu tirei essa imagem, né? Então tá aí, Apocalipse 5.5 fala sobre o Leão de Judá aí tem vários tamanhos, até o 3XL, né? No caso dessa aqui, nós só temos ela na cor branca porque ficou melhor pra gente colocar essas cores essas daqui eu já tinha apresentado pra vocês olha essa camiseta aqui olha que bonita, né? olha lá, salvação, Jesus ama você e aí você tem nas costas dela só o logo aqui da Noalvo, né? então fica bem bonito você tem ela também em marinho em mescla, mescla escura ou seja, um cinza escuro, tá? e preto, muito bonita também aí tem aí, né? essa, essa esse casaco com capuz tem essa bolsa tem essa mochila aí pro pessoal que, né? precisa de uma mochila olha que bonita ficou essa mochila, né? então ficou bem legal bem bacana é só você ir na nossa loja o link vai ficar na descrição do vídeo também lembrando a você que nós temos o curso da Escola da Palavra de Deus que também vai estar na descrição do vídeo pra você, tá bom? pra você que quer aprender mais ter mais conhecimento aprender aí obter resultados através da oração da busca e intercessão tem aí o link na descrição do vídeo tá bom? amados eu quero mostrar pra você então essa matéria falar sobre essa matéria com você eu nem ia estar fazendo vídeo hoje mas eu quero aproveitar que eu estou fazendo esse vídeo falar pra você também que logo mais às 18 horas acho que é 19 horas aqui, perdão gente 19 horas eu estarei fazendo uma live com um amado irmão o Márcio Teixeira deixa eu só ver aqui direitinho de repente você vai falar quem que é essa pessoa talvez você não conheça ele mas ele é uma pessoa muito estudada na área da música ele é músico ele é cristão e ele tem um canal que fala sobre o ocultismo na música sobre o satanismo na música sobre coisas dessa forma e que como isso tem se infiltrado na música gospel como a falta de reverência tem estado na música gospel ele vai estar com a gente explicando todo esse assunto todas essas coisas tudo isso logo mais hoje às 19 horas deixa eu até confirmar é isso mesmo às 19 horas tá bom então amado vamos participar com a gente às 19 horas aí é nessa live que com certeza vai ser muito boa vai abençoar muito a sua vida vamos então falar aqui sobre essa matéria preste atenção no que eu vou mostrar pra você aqui na tela agora olha só essa é a matéria do infomoney também tem essa mesma matéria no no wall né e tem várias se você ver aqui você vai ver em vários lugares aí só que eles como são escritos eles não ensinam direitinho como você entra aí né no no local enfim como você entra no facebook e pega isso eu quero mostrar na tela do meu celular pra você logicamente que eu vou tampar algumas informações particulares porque é o meu facebook particular é então é eu vou mostrar pra você como você pega essas informações tá bom amados primeira coisa que eu quero mostrar pra você então é essa matéria aqui ó usuários do facebook veja como pedir indenização de 5 mil por vazamento de dados segundo a decisão da justiça internautas cadastrados na rede social entre 2018 e 2019 poderão solicitar indenização gente isso pode abrir um precedente muito grande né porque não só essa rede como outras também vazam como o tiktok então é um absurdo né ele pega a nossa informação e leva lá pro chinês lá né pra aquele pra aquele lá é isso mesmo que você tá pensando conta de banco você não sabe o que o tiktok faz dá uma procurada ele pega suas senhas de banco conta tudo 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 o que você vê o que você fala o que você filma no seu celular ele tem todas as informações o que você navega no seu celular tudo isso e quem autorizou você quando instalou o tiktok não leu o que tava escrito lá então tem muitas coisas absurdas e no caso aqui do facebook ele vazou teve um vazamento dessas informações tanto pelo facebook como que é o dono do facebook agora é o meta né como também pelo whatsapp né então tá aqui ó a justiça condenou o facebook que integra o grupo meta de mark zuckenberg a pagar cerca de 20 milhões por danos morais coletivos oriundos do vazamento de dados de usuários entre o ano 2018 e 2019 a mesma decisão também dá aos internautas do brasil como com uso comprovado do facebook a época dos vazamentos aí eu vou te mostrar como você comprova isso o direito de receber 5 mil por danos morais individuais procurada a meta informou que ainda não havia sido notificada da decisão que é passível de recurso nas instâncias superiores da justiça amados vai lá e coloca entra nisso aqui porque pode ser que demore mais um pouquinho pode pode ser que saia mais rápido pode mas uma hora vai sair ok primeiro vazamento em setembro de 2018 foi causado por causa de um ataque hacker que acessou dados de ao menos 29 milhões de usuários em abril de 2019 e em abril de 2019 outra ocorrência também via ataque hacker expôs informações sigilosas dos internautas cadastrados na rede social o valor da condenação refere-se a duas ações com sentenças que determinam o pagamento de 10 milhões cada uma que tramitam na 29ª 29ª vara civil de Belo Horizonte em seu despacho o juiz José Maurício Cartarino Villela vale aqui ressaltar o nome desse juiz porque está defendendo o meu e o seu direito então muito obrigado ao senhor ao meretíssimo ao senhor juiz José Maurício Catarino Villela que Deus abençoe sua vida classificou o Facebook de vulnerável e determinou que os 20 milhões sejam destinados ao fundo estadual de proteção e defesa do consumidor do Ministério Público de Minas Gerais os processos foram movidos pelo Instituto de Defesa Coletiva uma entidade da Sociedade Civil com sede na capital mineira que trabalha pela garantia dos direitos dos consumidores no país como solicitar então a indenização o Instituto de Defesa Coletiva diz que a meta não forneceu a lista de usuários afetados pelos vazamentos situação que abriu possibilidade de indenização a todos os internautas que comprovarem o uso da rede social na época das ocorrências a comprovação pode ser feita por exemplo por meio de postagens realizadas na época dos vazamentos entre setembro de 2018 e 2019 para ingressar com um pedido individual de indenização o usuário do Facebook deverá contratar um advogado ingressar com o processo no Fórum da Justiça Municipal que reside o Instituto também disponibilizou link com o formulário para quem quiser utilizar o órgão para acionar o Facebook de forma coletiva aí é esse link que a gente vai usar tá bom então em vez de você contratar um advogado para isso porque você vai pagar lá 20 30% logicamente que aqui vai ter um custo também mas é menor porque é uma ação coletiva é se é nesse caso você vai clicar nesse link aqui que você vai ser direcionado para esse local vamos ver aqui olha só aí aqui o Instituto de Ação Coletiva você coloca tudo que tem que colocar aqui ok e aí envia e você vai ter que ter salvo aí é alguns documentos alguns comprovantes de que você realmente estava ativo no Facebook em 2018 e 2019 e é isso que eu vou mostrar para você então aqui se a opção for essa será cobrada uma taxa caso o processo seja definido lógico essa taxa é menor até do que uma taxa de advogado ok aqui deve estar falando te dando informações tá bom é sobre sobre essa situação definido é quando você ganha tá então quando for ganho o processo aí é cobrada uma taxa e essa taxa é bem menor aí do que e você pode também enviar aqui tá vendo então vai estar tudo isso aqui as informações que você precisa tudo certinho agora Anderson então tá eu entendi eu vou deixar esse link na descrição mas não vai ainda clicar nele porque você precisa saber como você vai pegar para mandar por e-mail essas comprovações de que você estava em 2018 e 2019 eu falo para você que a gente deve pegar de setembro de 2018 informações de setembro de 2018 e abril de 2019 não devemos pegar é deixa eu adiar aqui desligar o despertador não devemos pegar demais meses porque os vazamentos foram desses meses é só para provar que nesse mês a gente já estava ainda estava ativo no Facebook bom bora lá então mostrar para você como que você vai fazer para conseguir essas informações que são importantes tá eu vou abrir aqui a tela do meu celular deixa eu abrir aqui pronto aqui eu estou no meu Facebook tá então eu estou aqui no meu Facebook e eu vou mostrar para você como que você vai então chegar nessas informações que você precisa está vendo a setinha do meu mouse aqui esse aqui é meu celular mas eu estou usando ele pelo computador para você poder entender como você vai chegar nesse ponto que eu quero mostrar para você tá bom primeira coisa que você vai fazer você está com seu Facebook aberto você vai clicar na sua foto tá vendo aqui ó os três pontinhos da sua foto pronto você vai rolar aqui para baixo tá vendo configurações de privacidade clica aqui em configurações de privacidade agora preste atenção porque tem gente ensinando errado tá bom depois de configurações de privacidade você vai vir aqui em seu tempo no Facebook gente é pelo celular tá bom é pelo celular é o mais fácil que tem pelo computador é muito complicado então vou te ensinar pelo celular como você vai fazer isso aí você vai rolar então para baixo ok então você clicou ali onde eu mostrei para você você vai ver rolar aqui para baixo e aí você vai ver aqui ó ver tempo tá vendo aqui ó ó ver tempo veja seu tempo você rola aqui para baixo ver registros de atividade e agora você aqui é você tem os vários registros de atividades que você teve aí durante esse período no Facebook então você vai vir em ver histórico de atividades então vamos lá interações atividades deixa eu ver aqui é hum hum calma aí gente aqui ó bem no final então é no final rola até o final ver histórico de atividade aqui no histórico de atividade você tem o filtros então aqui são todas as atividades que você teve você tem o filtro no filtro você vai clicar você vai vir em data deixa eu diminuir um pouquinho aqui para mim para você não vai diminuir diminuir mas para mim está muito grande isso aqui aí aí você vai colocar a data de início lembra que eu falei para você então nós vamos pegar aqui a data de início de 2018 que foi em setembro vou pegar aqui setembro ok então aqui ó vou clicar aqui no 2023 aqui em cima tá vendo senão vou ter que ficar rolando tudo aí vem em 2018 aí eu ponho aqui em setembro opa setembro é depois de agosto vou pôr no dia 1 ok e aí eu vou aqui no data de término dia 31 de setembro de 2018 pronto vou concluir você vai ver que vai aparecer atividades minhas aqui ó então tá aqui ó setembro eu tinha aqui essas publicações aí eu posso é deixa eu ver aqui ó clicar em uma das publicações né ó deixa eu ver aqui ó aqui sai a opção de excluir ou você pode simplesmente printar também né você pode printar isso aqui eu não sei porquê deixa eu ver se eu consigo pelo celular vou abrir o celular porque ele tá aqui é que não tá aparecendo pra mim deixa eu ver se tem alguma das ah uma delas aqui apareceu então tem algumas publicações opa tem algumas publicações que vão aparecer então ó setembro de 2018 tem algumas que vão aparecer tá vendo é ó cliquei olha lá foi pra publicação ok então aqui eu consigo é ver as publicações aqui ó algumas eu consigo ir até as publicações onde eu postei ou tal então você tem que procurar aqui uma e você consiga é que são publicações que eu fiz na feira do rolo vamos ver aqui então você consegue aí isso agora caso ah Anderson mas eu não tô conseguindo é eu posso ver tá vendo essa aqui ó então você você consegue aqui você já consegue printar essa tela aí pra printar no meu celular é um jeito do seu é outro então aí fica difícil né eu falar pra você olha é você pode printar assim no meu é volume pra baixo e botão de desligar vou fazer isso agora no celular viu ele printou olha lá apareceu aqui se eu vier aqui ó isso aqui é um print tá e aí eu salvei agora vamos pro outro filtro e a gente faz o outro filtro da mesma forma eu venho aqui ó o outro é 2019 abril então tem que vir aqui vou clicar aqui no início vou vir aqui em 2000 e agora não deu porque aqui tá no final né então 2019 aqui ó aí eu vou vir em abril vou pôr 30 ok e agora eu volto aqui no início que agora ele vai me dar a opção de 2019 e abril eu ponho 1 e aí eu tenho as publicações de abril eu faço a mesma coisa eu venho aqui printa essa tela se eles me pedirem ah mas entra numa publicação pra prova ser melhor ou coisa assim eu mando pra eles dessa forma se você quiser entrar clicar numa publicação vir aqui printar a publicação enfim aí você faz isso beleza gente essa informação que eu precisava passar pra vocês desculpa do vídeo tão longo né mas eu acho que que foi importante é importante porque aí você também consegue fazer parte dessa indenização os links vão estar na descrição desse vídeo então não perca vai lá clica visita esses sites faz a sua manda os seus documentos faz o seu registro tudo direitinho bonitinho com certeza vai sair isso e aí você pode ter aí mais cincão no seu bolso mas olha não fica só pra você não compartilha com um monte de gente com o máximo que você puder é pra todo mundo não é só pra você ah não só eu sei desses cinco mil só eu vou ficar com esses cinco não 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 compartilha ajuda mais pessoas aí Deus abençoe um forte abraço e até um próximo vídeo tchau